Vejam agora no canal Loucos por Stories os melhores stories da Virgínia Fonseca em Trancoso na Bahia com a família e hoje é o aniversário da Margarete Serrão e ela teve, ganhou muitos presentes, inclusive essa viagem para Trancoso e agora a gente vê os parabéns da Margarete e ela repartindo o bolo para a família Presta atenção aqui no discurso, vai, vai mãe Vou cortar o bolo do meu aniversário de 58 anos, glória a Deus 59, 59 Você cala a boca em 59 Vai pra 60 Você cala a boca Ela foi registrada Minha mãe conta a mesma história, minha mãe conta a mesma história que foi um ano Tem que fazer o pedido, não esquece Vou fazer o pedido Tem um dedinho, tia Tem que chuchar o dedo no bolso pra fazer o pedido Projeto 2024, hein Natal Ela tá desejando É o Natal É tanta coisa, peraí Natal da Monsecada 2024 Se você já teve um foco em sua vida Foca nisso Ó, tirei o primeiro bolo Pedaço, pedaço Primeiro pedaço Na graça Na honra e na glória de Deus Amém Eu vou dar o primeiro pedaço do meu bolo pra minha filha Virginia Aêêêêêêêêêêê baş którzy Ela merece mais do que merecida, né? Não que o William não mereça, mas o primeiro tinha que ser dela, que foi para o outro sequinho, né? Não é para a princesa, não. Eu sinto nada com o William, eu sinto nada. Meu coração está transbordando de felicidade. Porque hoje eu estou aqui com a minha família, né? Com meus filhos, com meus anjos, com a minha nora, com meus netos. As netas. Não vai falar na irmã, não. Não vai falar na irmã, não. Minha irmã, meu cunhado, meu cunhado, minha filha, minha filha. Se não falar sobrinha, eu estava alimentando o seu corpo. E eu estou transbordando de felicidade pelo dia de hoje. Uhul! Que merecido! Eu não sei se eu mereço. Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Mas se eu tenho, é porque eu mereço. E é claro que a gente deseja tudo de bom, muita saúde e felicidade para a Margarete Serrão. E olha o que aprontaram com a Margarete. Colocaram a cara dela no bolo, gente. Pois é. E um pouquinho mais da Virginia Fonseca. Banho tomado. Galera, eu estou no mesmo lugar porque a pessoa está carregando, tá? E o rosto mais claro, porque eu passo protetor no rosto sempre e no corpo bronzeador. Então, é isso que temos. E é só aqui, tá? Que está vermelho. Aqui e aqui. O resto é tudo normal. Aqui e aqui. 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 Aqui e aqui.